Fala torcedor corintiano, trazendo mais um noticiário do Coringão deste domingo, dia 20 de outubro. Corinthians que enfrentou o Flamengo pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. E aí torcedor, o que você achou do desempenho do Coringão nesse jogo decisivo contra o Flamengo? E a escalação do Ramon Dias, você concordou? Fazia alguma alteração? Comente aí. Vamos trazer aqui algumas informações e uma curiosidade com relação ao uniforme do Corinthians, porque a pedido dos próprios jogadores, o uniforme ao black, que é aquele todo preto, vai ser o uniforme principal quando haver jogos do Corinthians na Nelquímica Arena. E na minha opinião, esse uniforme ao black é muito mais bonito do que a camisa branca com degradê preto. E aí torcedor, você concorda com isso? Comente aí. Nas duas últimas partidas do Corinthians em casa contra a Internacional e Atlético Paranaense, houve uma característica comum, o uso do segundo uniforme, conhecido como ao black. Essa escolha não foi por acaso, mas resultado de um pedido feito pelos próprios jogadores. Interessante os jogadores se manifestarem dessa forma, né? Inclusive, eu acho que esse uniforme ao black lhe dá mais sorte também. Segundo algumas informações, os atletas conversaram com a diretoria do clube e expressaram a preferência por usar o segundo uniforme em jogos disputados na Nelquímica Arena. Sinceramente, desde o lançamento, eu não gostei daquela camisa branca com degradê preto, galera. E não sei se foi por causa que o Corinthians teve algumas derrotas aí com ela, dá a impressão também que ela não dá muita sorte. Com isso, o uniforme ao black será a principal opção para as partidas em Taquera, sempre que a combinação de cores for permitida. Já a camisa principal, tradicionalmente usada, passará a ser mais utilizada em jogos fora de casa, como aconteceu no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Inclusive, essa camisa ao black, esse uniforme ao black todo preto, é um dos mais bonitos da história do Corinthians, com certeza. A decisão não teve influência do departamento de marketing do Corinthians, sendo resultado direto da vontade dos jogadores. Além disso, a popularidade do segundo uniforme entre a torcida também foi um fator determinante. Esse uniforme aí é a unanimidade entre a torcida, né? Jogadores, agora nós ficamos sabendo também. É muito lindo. Na minha opinião, tem que ser o primeiro uniforme do Coringão, com certeza. Muito elogiado desde o seu lançamento. O ao black teve maior aceitação entre os torcedores do que a camisa principal. É aquilo que a gente está falando, né? Essa camisa branca aí com o degradê preto, pouca gente gostou. Eu mesmo não gostei desde a primeira vez que vi. E aí, torcedor? Você concorda que o uniforme ao black deve ser o uniforme número um do Coringão, utilizado na Neokímica Arena? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo.